O limão é ácido ponto curto. A colher serve para comer, ponto e... O pato nada no lago, ponto e... A escova penteia o cabelo. A escova penteia o cabelo. O pincel. O pincel pinta um quadro. O pincel pinta um quadro. O garfo. O garfo espeta os alimentos. O garfo espeta os alimentos. O martelo. O martelo. O martelo bate um prego, ponto e... O martelo. O martelo bate um prego, ponto e... A meia. A meia. A meia aquece o pé, ponto e... A meia aquece o pé. O vaso. O vaso contém flores. O vaso contém flores. O vaso contém flores. A sirene. A sirene alerta as pessoas. A sirene alerta as pessoas. O rebanho. A sirene alerta as pessoas. O rebanho passa no prado. O rebanho passa no prado. A estátua. A estátua adorna a praça. A estátua adorna a praça. O farol guia os navios. O farol guia os navios. A mala contém roupas. A mala contém roupas. O tapete. O tapete cobre o chão. 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 O sapete cobre. O sabão limpa a pele. A chave abre a porta. A vassoura limpa o chão. A pena escreve no papel. A pena escreve no papel. O tambor. O tambor marca o ritmo ponto. O tambor marca o ritmo ponto. O trompete. O trompete toca uma melodia ponto. O trompete toca uma melodia ponto. O cesto contém frutas. O cesto contém frutas. O cesto contém frutas. A vela ilumina o quarto ponto. A vela ilumina o quarto ponto. O pente. O pente. O pente penteia o cabelo ponto. O pente. O pente penteia o cabelo ponto. O machado corta madeira. O lápis. O lápis desenha no papel. O lápis desenha no papel pontos. A régua. A régua. A régua mede o comprimento ponto e cinza. A régua mede o comprimento ponto e cinza. O clipes. O clipes. O clipes. O clipe prende papéis ponto o. O clipe prende papéis ponto o. O clipe prende papéis. O clipe prende papéis. O clipe prende papéis.